Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Previsão Xuxia X Uion, Champions League Feminina, Champions League Feminina, 30,03 Confira, os melhores prognósticos para Xuxia X Uion nesta quinta-feira, 30 de março, pela segunda mão das quartas de final da Liga dos Campeões Feminina. A bola começa a rolar em Stanford Bridge a partir das 16 horas, um traço zero Xuxia, é o favorito para se classificar em casa. O resultado da partida é desconhecido, pois ambas as equipes são muito boas. O método de classificação, pode variar de outra vitória dos Blues a uma disputa de pênaltis. Quatro jogos terminaram sem gols, as mesmas estatísticas dos últimos quatro jogos do Xuxia X Uion na temporada. A melhor aposta aqui, é que ambos não marcam, mas apenas um dos times três dos últimos quatro jogos do Xuxia. O Xuxia terminou com menos de 2,5 gols. O time inglês costuma jogar desarmes muito próximos, e isso ficou evidente na primeira mão com um resultado muito próximo de 1 a 0. Xuxia X Uion previsão. Informações importantes Xuxia tem uma Superliga da Inglaterra, derrota por 2 a 0 para o Manchester City para o Gingamp e pelas francesas. A derrota para o Xuxia, foi a única do Uion nos últimos 13 jogos. O Uion, é a maior campeã da Liga dos Campeões Feminina com oito títulos. Xuxia tem a competição em sua história nunca vencida vantagem neste jogo das quartas de final. As Blues Giros venceram por 1 a 0 fora de casa, com o gol de Guru Hiding no primeiro tempo. Então, tudo o que eles precisam, é de um empate, para avançar para as semifinais. A derrota para o Manchester City na face o Perleague não matou o time, que vem de quatro vitórias consecutivas. Em um bom período, os Blues vêm empolgados para este confronto contra o Uion. Provável escalação do Xuxia. Anberger, Jess Carter, Maren Mjeldi, Magdalena Eriksson e Kadeissa Bouchanan, Melanie Leopold, Sopi Ing, Lauren James, Erin Kutiberte e Guru Hiding, Samantha Kerr. Técnico. Em mais o Uion, jogou bem na partida de ida, com bastante jogo, mas perdeu por 1 a 0, não conseguindo furar um forte bloqueio do Xuxia. Assim, vai para Londres, hein?